Alexandre XRE300 Fui convidado pelo meu amigo Tassouza Raider Para visitar Triunf No momento estamos passando por Flores Cidade próxima a Triunf Olha só a paisagem Triunfo fica para lá Show de bola meu velho Quero me dar um salve especial para o Ruba Moto Turista O canal dele é show viu E convido vocês A passarem Lá no canal do Ruba Deixar um recadinho lá Passei aqui Porque o Alexandre XRE300 Mandou um salve para você Ruba Conto com todos vocês O Ruba colocou uma enquete Lá no Instagram Perguntando se você usava luvas Na cidade grande Aí eu coloquei lá Ruba Sai de moto Sem luvas É o mesmo que você entrar no carro E não colocar o cinto Você sente que Está faltando alguma coisa E é pura verdade Aí ele pediu autorização para publicar E eu Claro Perfeitamente O Ruba tem Tem vídeos Indo para a Amazônia De XRE300 Tem vídeos Indo para o Para a Argentina Aquela região toda lá No Atacama Tudo mais Aí ele já foi de BMW E outras motos Porque ele Não foi uma vez só não Ele foi várias vezes E ele dá dicas De viagem É o que levar O que não levar Quais os tipos de Melhores tipos de pneu Para se usar E o bom é que o canal dele É Ele vai direto ao assunto Não tem muito Mi, mi, mi Não Ó Já acabou A cidade de flores Olha só Que paisagem Quero dar os parabéns A todos os motociclistas Pelo seu dia Só um motociclista Sabe o que é Rodar pelas estradas E sentir prazer Curtir a paisagem Deixada pelo criador Show de bola Meu velho Olha só um motociclista Olha só um motociclista Peguei esse jargão Com Rafael Cantarelli Ele abre o canal Abre o vídeo No canal dele Show de bola Meu velho Tudo bem com você? Comigo tudo bem Salve Rafael Rafael é gente fina Que o canal Pampo de scooter E viaja aí Muito pelo Brasil Afora Com o PCX dele Acabamos de sair da cidade de flores Aqui é o semiárido Pernambucano É o sertão Pra bom entendedor Não está tão seco Porque Nós estamos no inverno E uma vez ou outra Perdida Cai uma aguinha por aqui Mas mesmo assim Você olhando lá longe É seco O lugar é seco Não é a toa que Se chama sertão Olha a planta milho Aqui Está tudo seco Falando em seco Então salve para Seco Melo Ele tem o canal Motor Rede Ele comprou Uma CB500X E está Amando a moto Também Quem é que não ama A moto é Fantástica Triunfo Fica a margem De 400 km De Camaragibe E de Recife Pra você ter uma ideia A gente não chegou ainda Em Triunfo A gente acabou de passar Por Flores E já rodamos aqui 404 km É brincadeira Tô deixando um salve com a galera especial aí O Luiz Tamioso Do Rio Grande do Sul Escape no Cerrado De Rondonópolis O Alex Barbosa Também do Rio Grande do Sul O Sandro da Cava 7 O Sandro da Cava 7 Também é Rio Grande do Sul E estamos chegando Triunfo E vamos parar para tirar umas fotos Igualmente Igualmente O pessoal está fazendo ali Show de bola Assim Vamos encerrar o vídeo aqui E já já a gente volta Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma